Gênesis capítulo de número 45, verso de número 1 e 2 diz Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele E clamou Fazei sair daqui todo o varão E ninguém ficou com ele Quando José se deu a conhecer a seus irmãos E levantou a sua voz com choro De maneira que os egípcios o ouviam E a casa de faraó o ouviu Quem pede para as pessoas saírem Para não ver ele perdoando e se revelando aos seus irmãos Não consegue controlar o choro E o choro é tão alto Mas tão alto Que quem ele não queria que vesse, ouviu E a Bíblia diz que o choro chegou até o palácio Ou seja, quem estava fora saiu correndo para contar Se ouviu Se propagou E aí eu fiquei imaginando a cena Porque a nossa cabeça às vezes dá uma viajada para tentar entender o cenário A Bíblia diz que José não podia conter-se Sabe? Conter é prender Não conter é soltar E aí a Bíblia diz que José não está conseguindo mais prender aquilo E ele precisa soltar E quando ele solta Ele chora muito alto Porque aquilo era algo que sufocava ele E não é ele que precisa pedir perdão Ele é o que tem que liberar o perdão E ele está sufocado Tem uma dor dentro dele Mesmo sendo o governador do Egito Tem uma dor dentro do peito do governador Mesmo alcançando os mais altos cargos Que ele poderia alcançar Há uma dor sufocada no peito de José Mesmo sendo aquele que revela os sonhos Há uma dor sufocada dentro dele Mesmo que ele venceu Ele rompeu Mesmo que aquilo que Deus fez ele sonhar aconteceu Há uma dor sufocante no peito de José E sabe? Nós somos E estamos em um tempo Onde as dores da falta de perdão Sufocam a gente Machucam a gente E pessoas ricas Que estão doentes Pobres que estão doentes Autoridades espirituais Doentes Homens poderosos doentes E isso um autor chamado John Bevere Vai chamar de a isca de Satanás Nossa Quando eu peguei esse livro Para ler a isca de Satanás Eu tentei imaginar As tentações que Satanás usa Para nos tirar da presença de Deus Mas eu descobri que a maior isca de Satanás É a ofensa E há uma multidão de gente ofendida Dentro da igreja Vendo esse vídeo Machucadas Oprimidas Sufocadas Coração apertado Perceba que nós somos a geração da síndrome do pânico Da depressão Dos ansiolíticos Que vendem mais do que não sei o que Porque é muita gente doente Sufocada pela falta de perdão É A gente faz aqueles cultos De virada de ano Lindos, né Maravilhosos E a gente vem à igreja E diz Olha ano que vem Eu vou orar mais Vou ler a Bíblia Eu vou Eu vou pregar Para um Para A, B, C Eu vou fazer isso Eu vou emagrecer Em nome de Jesus Eu vou fazer academia Eu vou Eu vou Eu também Eu vou fazer isso Aquilo Aquilo Mas tem uma coisa que a gente esquece Daquilo que a gente sufoca Essa mesma pessoa Que ora isso No final do ano Chega na segunda-feira Ou no domingo No primeiro dia de culto do ano Entra na igreja Olha para a igreja E diz Lá eu não posso sentar Porque Quem eu não gosto Que me ofendeu Está lá E é isso que as pessoas não entendem A falta de perdão É um câncer Que começa pequeno E se propaga Pode te contar uma coisa? Eu estou passando por algo parecido Alguém Quis inventar algo sobre mim Olha que coisa mais terrível isso Para prejudicar aquilo que Deus sonhou para mim Mas mesmo que essa pessoa inventou Propagou Fez O que Deus sonhou Aconteceu Porque Quem é o homem para interferir na ação perfeita de Deus? Quem é? Ninguém Aconteceu E esse homem que me fez tanto mal Eu encontrei ele no aeroporto Alguns dias atrás Ai eu não consegui ver ele Aquilo apertou o meu peito Me sufocou E eu entrei no avião E eu entrei no avião orando Para ele não sentar do meu lado Porque Deus o livre Eu tenho que olhar para ele E dizer alguma coisa E as vezes ele nem sabe que eu estou assim Porque a ausência de perdão Não mata quem não recebe Mata quem retém Se eu ter ódio de alguém Amargura de alguém Se eu tiver amargura do Vitor Para ele não muda nada Para mim muda Porque quem está doente sou eu A raiz está em mim Não nele Sabe o que eu descobri quando eu pousei Cheguei na minha cidade Eu falei, nossa eu estou mal E ele nem sabe Quer dizer Ele entrou no avião Feliz Provavelmente nem me viu Mas eu vi E fiquei doente Tomara que ele não me veja Tomara que ele não me enxergue Meu Deus Mas é eu que estou mal José está assim José está esperando Ele não se revela Ele está sufocando Meu Deus Coloca a taça dentro Do saco Ah meu Deus Está se matando Não libera Está sufocado Não sara Porque não consegue dizer Olha Chega Chega de sofrer Eu preciso sarar Eu preciso me revelar Chega E aí ele diz Sai todo mundo Que eu preciso dizer E aí quando todo mundo sai Ele diz Olha Ah Ele começa a chorar Ele liberta Sabe Posso te dizer uma coisa Liberta Chega De carregar com você Podridão Semearam Lixo dentro de você Você não é caminhão de lixo Se é templo do Espírito Santo Não é para ficar dentro Lança fora A gente consegue Administrar lixo dentro de nós Sendo templo do Espírito Santo Ah eu estou mal Irmão Abre mão do orgulho José não conseguia Porque Cara Orgulho Meu Eu Não Não Liberta o seu coração Eu quero dizer para quem me machucou Publicamente Não vou pedir para vocês saírem Eu Perdôo Você Acabou Ele não vai ouvir Mas eu Preciso ouvir Eu Perdôo Você Vou ter que lembrar amanhã Talvez lembre Mas se eu lembrar Eu vou dizer a mesma frase Eu Perdôo Você Eu Perdôo Você Não importa Eu Perdôo Você Não fui eu que é Não importa Eu Perdôo Você Eu não vou ficar doente Porque Satanás plantou Em mim maldade Ódio Eu perdôo José Quando perdoa os irmãos Cura os irmãos E cura ele Sabe o que ele pode fazer depois de curado? Me conta do nosso pai Ele está vivo? Me conta Ele está vivo? Ô José Não entendo Quem é você? Ei Tira a roupa de governador Eu Perdôo Vocês Tira a minha roupa de pregador Dane-se Eu Perdôo Você Tira o meu orgulho De pastorzinho Ei Dane-se Eu Perdôo Você Olha pra mim Pro Dave Que ofende também Que machuca também Que às vezes é pesado Também Eu Perdôo Você E eu te libero Mas também estou livre Eu Obrigada.